Mar, aqui existia mar, não tínhamos mais nada, era o fim da Ilha do Faial. Estes três montinhos que estão para lá é a Terra Nova, esta aqui é a Ilhota dos Capelinhos formada então por estes três montes. Música Bom dia, senhores passageiros, aqui está a volta do nosso navio mais tarde, senhor Jó. A montanha do Pico é um vulcão com cerca de 100 mil anos, uma área classificada de reserva natural e hoje está inserida no Geoparque dos Açores. Encontramos-nos então no início daquilo que é um dos trilhos mais emblemáticos dos Açores, a subida da montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal, com 2.351 metros. Estamos junto à Casa da Montanha, a 1.200 metros de altitude, que é o início dessa caminhada fascinante. Uma das subidas muito procuradas é a subida que se faz durante a noite para pernoitarmos na cratera e ali ficarmos até ao nascer do sol. Vale a pena pelo espetáculo maravilhoso que vemos lá no ar. Eu diria que é uma viagem de uma vida. Música Música Música